Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da UFSC. E hoje o tema é um tema quente, a reforma da Previdência. E para discutir isso aí, nós trouxemos o Luiz Fernando Silva, que é advogado de várias entidades sindicais aqui de Florianópolis, também em nível nacional, como antes, que é advogado do escritório SLPG. E também o nosso já conhecido companheiro Maurício Mulinari, que é do DS. Então com eles vamos começar discutindo se essa é uma reforma boa ou ruim para os trabalhadores. Quem tem acompanhado aí a mídia comercial tem percebido uma propaganda muito forte do governo na qual realmente a reforma da Previdência aparece assim como uma maravilha que vai igualar todos os trabalhadores e acabar com os privilégios que algumas categorias, como por exemplo os trabalhadores públicos, segundo o governo, teriam. Então, queria começar com isso, Luiz Fernando, como é que vocês aí do campo do direito, do servidor público, que tu trabalhas bastante, estão observando essa propaganda e qual é efetivamente a realidade? Então, nós entendemos que não. A reforma não caminha para igualar o sistema, não caminha para a solidariedade, não resolve problemas estruturais da Previdência e, ao contrário, ela aponta para o sistema de capitalização, adotando um modelo semelhante ao que foi adotado no Chile na época de Pinochet, na ditadura de Pinochet, o que significa tirar das mãos do Estado qualquer responsabilidade de pagamento de benefício previdenciário e jogar toda essa responsabilidade para a corretagem, para o sistema financeiro, jogando para o trabalhador a totalidade do risco. Se ao longo de 40 anos de contribuição não forem acumuladas as reservas necessárias, simplesmente esse trabalhador não terá benefício lá na frente, ou terá por um espaço de tempo muito pequeno. Eu entendo que essa é a questão central da reforma, em que pese as principais discussões que tenha havido, sejam em torno de idade mínima, aumenta ou não, aumenta, iguala servidor público com trabalhador do setor privado, não, o objetivo fundamental da reforma não é esse. Por mais que ela caminhe para promover determinadas aproximações entre os dois modelos, nós precisamos discutir o que tem no fundo, e no fundo é a mudança profunda, o fim da previdência pública e entregar todo esse recurso público ao sistema financeiro. E para as pessoas mais simples, que não têm muita familiaridade com esses termos, o que seria efetivamente a capitalização dessa previdência? Então, é uma contribuição mensal, que inclusive na reforma obriga apenas o empregado, essa é outra diferença importante, o empregador não estará obrigado, pelo menos por hora, diz que ele poderá contribuir, poderá e não deverá contribuir, ou seja, esses recursos financeiros que vão sendo acumulados, essa poupança que vai sendo acumulada ao longo do período contributivo de um trabalhador, servidor público, é entregue ao sistema financeiro, aos bancos de maneira geral, que investem esses recursos ao longo desse período, com o objetivo de lá na frente, daqui a 40 anos, quando chegar o momento da aposentadoria, ter dinheiro suficiente para pagar essa aposentadoria por um determinado espaço de tempo, até a morte dessa pessoa e a pensão. No sistema atual, a responsabilidade sobre qualquer déficit, qualquer dificuldade financeira que o regime previdenciário enfrente é da União Federal, é do orçamento da União, portanto, esses trabalhadores têm uma garantia ao final da vida. No regime de capitalização, não há nenhuma garantia pública, o erário não se envolve mais, a União não se envolve mais nisso, e o risco previdenciário é todo jogado para um sistema de capitalização, ou seja, você tem que acreditar que o banqueiro investirá bem, que o capitalismo não enfrentará crises ao longo de 40 anos de contribuição e que ao final desse período o dinheiro vai estar lá esperando por você. E essas experiências que nós já vivemos em regimes de capitalização e em previdência complementar, quer dizer, o Brasil tem capitalização na previdência complementar, o Estado garante algo básico e aquilo que ultrapassa o teto previdenciário você vai buscar complementação. Mesmo assim, diversas categorias já viveram experiências bastante ruins com o regime de capitalização. O pessoal da Varig foi assim, a KPM no início dos anos 70, GBOX, nós já vivemos experiências semelhantes. E no caso do Chile, que é o modelo adotado a partir do Chile, esse modelo já tem quase 40 anos no Chile, e o que aconteceu depois de 40 anos? O regime chileno paga hoje aposentadorias em média de meio salário mínimo. De meio salário mínimo. E por um determinado espaço de tempo. Se a pessoa sobreviver mais do que aquele espaço de tempo e que tem dinheiro, acaba o dinheiro, simplesmente. Por isso o nível do suicídio no Chile entre os idosos cresceu vertiginosamente nos últimos anos. E, Maurício, é importante a gente falar também de um dos elementos centrais, é justamente aquilo que era a força da Previdência Pública, que era justamente esse suporte geracional, uma geração auxiliando a outra e tal. Isso se acaba totalmente. É, Elayne, se acaba totalmente. O objetivo do regime de capitalização é justamente isso, porque ele quebra a solidariedade. Imagina a massa dos trabalhadores que estão na ativa entrando na capitalização e imediatamente há uma quebra de solidariedade, não há mais recursos para pagar quem está aposentado. Quem já está aposentado. Então, pela própria racionalidade do regime de capitalização, não vai haver impactos, inclusive, em quem já está aposentado com o benefício adquirido. É da racionalidade do sistema. Então, é... E temos que ter clareza que é mais um assalto da classe dominante ao fundo salarial da classe trabalhadora. Porque é isso que está acontecendo e não é de agora. É desde 1966, tá? Quando se unificou todos os institutos gerais de aposentadoria, que existiam desde... Tem, basicamente, duas fases no regime de previdência brasileira, né? Uma primeira fase do século XIX até início do século XX, onde os próprios trabalhadores, nos fundos mutualistas, né? Sem nenhuma participação de Estado, contribuíam com os recursos para garantir a aposentadoria ou a pensão daqueles que se adoecessem, que sofressem acidente. Isso também era gerido por eles mesmos. Que era gerido pelos próprios trabalhadores. 30 tem uma mudança. O Estado absorve através dos institutos gerais de previdência, de aposentadoria e pensão, né? E os institutos de aposentadoria e pensão, os IAPs. Só que a partir de 1966, a ditadura utiliza de uma reforma, como essa que a gente vive hoje, e unifica tudo isso no INPS, né? E destina esse recurso, de um lado, através dessa reforma previdenciária, de outro, através do fim da estabilidade de emprego e da criação do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e assalta o fundo salarial, que imaginam uma população que estava se urbanizando violentamente desde o final do século XIX até meados do século XX. Então tinha uma massa salarial disponível que eles tinham acumulado. Em 1966, você faz uma reforma previdenciária, uma reforma trabalhista. Então a ideia de que a legislação trabalhista era de 43 é falsa. Em 1966, você faz uma reforma drástica que acaba com a estabilidade de emprego. E se utiliza desse recurso que os trabalhadores tinham acumulado para fundo de acumulação de capital. Então é isso que vai financiar, por exemplo, todas as obras de desenvolvimento da infraestrutura da ditadura. O milagre. O milagre econômico é baseado em cima de um assalto ao fundo salarial. O que que está em curso? Em 1988, se tem a Constituição dita cidadã, mas imediatamente após a Constituição cidadã, que é que garantiu a universalização da Seguridade Social, Previdência, Saúde e Assistência Social, logo depois já foi criada a desinculação das Receitas da União, que retira, naquela época, 20% da receita constitucionalmente garantida para sustentar o sistema de Seguridade Social e é sistematicamente, desde 1995, desviado. 20% ao ano. Se for pegar só os períodos do governo petista, que também fez uma reforma da Previdência com Lula, isso inclusive a gente tem que ter claro. Foram feitas mais de 5 emendas constitucionais à Previdência. Já é um assalto sistemático e a Dru retirou só de 2005 a 2015 519 bilhões da Previdência. Além disso, são mais de 400 bilhões de dívida previdenciária que os patrões, os capitalistas, não pagam. Além disso, tem isso tudo para quê? Para garantir a mudança do modelo, que continua se assaltando o fundo de salário da classe trabalhadora sistematicamente e nesse modelo onde a Dru vai arrancando recursos previdenciários, é óbvio que isso aí vai explodindo. Quando tem uma crise de desemprego como a partir de 2015, é óbvio que se começa um problema estrutural nesse sistema. Por quê? Porque se assalta sistematicamente. A primeira medida de Michel Temer foi, inclusive, ampliar para 30% a desvinculação das receitas da União. Esse montante de recursos, essa é a mudança estrutural da economia brasileira. Não é mais um assalto ao fundo salarial como a ditadura fez para fins de ampliar a base produtiva e gerar emprego, porque a ditadura, objetivamente, conseguiu resolver o problema do emprego. Uma massa que estava saindo do campo e indo para a cidade precisava de emprego. E a construção civil absorveu aquela massa. Então a ditadura conseguiu criar essa estabilidade. O que está sendo feito agora não é isso, porque esse assalto ao fundo salarial que se dá desde 1995, sistematicamente, aprofundado por inúmeras reformas da Previdência, FHC fez, Lula fez, Dilma começou a namorar para fazer, mas foi impeachmada antes, Temer tentou fazer, não conseguiu, Bolsonaro vai tentar fazer agora, só que tudo isso para, não mais para desenvolver base produtiva, para desenvolvimento industrial, enfim, também não era uma maravilha, mas para sustentar o rentismo financeiro, porque todo esse recurso vai sendo desviado para o pagamento dos juros, amortizações, refinanciamentos da dívida pública, que já consome 50% do orçamento. Então é uma bomba, porque vai assaltar os trabalhadores, empobrecer os trabalhadores, e não vai ter contrapartida em emprego com expansão de capacidade produtiva. Então o Brasil entra numa fase de degeneração muito acelerada das condições sociais. Muito bem, a coisa é difícil, e a gente vai continuar falando sobre isso então no próximo bloco, tá bom? Segura aí! Oscar Varsavski nasce em 1920, na cidade de Buenos Aires, filho de ucranianos emigrados, e após concluir seus estudos secundários, ingressa na Faculdade de Ciências Exatas da Universidade de Buenos Aires. Se forma em Química, e inicia uma passagem pelos laboratórios Philips, da empresa holandesa, nessa mesma cidade. O laboratório fecha, e a partir daí, Varsavski inicia sua carreira acadêmica, e é no campo das matemáticas onde ele vai ganhar a maior notoriedade. Ele se torna, nessa época, no início de sua carreira universitária, um dos maiores especialistas em modelos matemáticos para ciências sociais. A prática científica do Varsavski faz com que ele pouco a pouco perceba os limites da produção da ciência e da tecnologia nos países subdesenvolvidos. Nos seus dois primeiros livros, o primeiro, de 1969, Ciência, Política e Cientificismo, e no seu segundo livro, Rumo a uma Política Científica Nacional, de 1972, ele vai fazer a crítica à noção de ciência universal. Essa ciência que organiza a produção dos países subdesenvolvidos, mas que, na verdade, está atrelada aos interesses e às prioridades traçadas pelas potências dominantes pelos países centrais. Ele também critica a atitude que ele chama de cientificismo, ou seja, daquele pesquisador totalmente vinculado ao mercado acadêmico, à produtividade, despreocupado com a relação daquilo que produz com a sociedade onde está inserido. Em seus últimos trabalhos, particularmente no livro chamado Estilos Tecnológicos, Propostas para a Escolha de Tecnologias sobre a Racionalidade Socialista, Varsavski convoca os intelectuais e os cientistas latino-americanos a pensar sobre as necessidades da produção de ciência e tecnologia num país dependente, subdesenvolvido, com a finalidade de escolher métodos e elencar as prioridades para a construção de outra ordem social, de uma ordem socialista que implica uma técnica e uma ciência que estejam a serviço dos trabalhadores e das trabalhadoras. Por isso é tão importante recuperar a obra de Oscar Varsavski e retomar a vigência do seu pensamento na crítica à política científica e tecnológica e na construção de horizontes para a superação da nossa dependência. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico hoje falando sobre esse processo de destruição total da previdência pública aqui no Brasil, uma proposta desse novo governo eleito no ano passado e que assumiu agora em janeiro e já uma proposta que vinha se sabendo que ia acontecer, que esse governo é um governo que viria justamente para atender os interesses de uma parcela da classe dominante. Então não é nenhuma novidade isso aí, isso já estava mais ou menos colocado. Mas é importante agora a gente dissecar um pouco essa reforma. A gente sabe que vai ter aumento na idade mínima e inclusive Luiz Fernando, esse aumento na idade mínima ele também não é fixo. Parece que conforme a expectativa de vida da pessoa do país aumenta, essa idade mínima também vai aumentando, é isso? A reforma propõe uma idade mínima de 65 anos para o homem e 62 para a mulher. O 65 hoje no setor privado já é essa a exigência, no setor público é 60, mas o modelo é um pouco diferente. Isso gera então a unificação dessas duas. Então em primeiro lugar aumenta a idade mínima da mulher em dois anos, esse já é um aspecto. e passa a exigir 65 dos homens. O problema não está tanto na idade mínima aqui, está no fato de que esse benefício de idade mínima, ao ser atingida essa idade, equivalerá a 60% da média das remunerações desse trabalhador ou trabalhadora. A média já significa menos do que a última remuneração, porque a média da sua vida salarial certamente joga esse número para baixo se for uma vida salarial normal, que tende a ser crescente ao longo da vida do ponto de vista remuneratório. Então só o fato de ser média já joga para baixo. E o que o trabalhador vai receber é 60% dessa média, desde que tenha o mínimo de 20 anos de contribuição. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, o INSS hoje, para a aposentadoria de 65 anos homens e 60 mulheres atualmente, exige 15 anos de contribuição. 95% desses benefícios por idade estão na faixa de 1 a 2 salários mínimos. Portanto, nós estamos falando de população pobre, de pessoas de baixa renda. Essas pessoas conseguem comprovar aos 65 anos de idade homem ou 60 mulher, conseguem comprovar 15 de contribuição. Não é porque não quiseram trabalhar, é porque durante a sua vida é emprego, desemprego, emprego, desemprego, informalidade, terceirização, agora piorada com a ampliação da terceirização, com a reforma trabalhista, etc. Ou seja, essas pessoas trabalhavam dos 16 anos mais ou menos até os 65. Hoje, um homem, portanto, trabalhou 49 anos para comprovar 15. Se eu elevo essa exigência para 20, é uma regra de 3. Ele vai precisar trabalhar muito mais para poder alcançar o benefício. Na conta que nós estamos fazendo, isso vai significar esse mesmo trabalhador de 65 anos conseguir se aposentar com algo próximo de 80 ou 81 anos de idade. Quando a expectativa de vida média brasileira está lá nos 75, 76, variando por região. Ou seja, a imensa maioria da população pobre simplesmente não conseguirá se aposentar. Pobre, eu digo até dois salários mínimos, não conseguirá, porque não conseguirá comprovar tempo de contribuição. E se conseguir, mesmo que comprove os 20% de contribuição, vai levar 60% da média. Que não é 60% do último salário. É do último, é da média. Para conseguir chegar a 100% da média, ele tem que contribuir 40 anos. Olha, se eu botar 40 na mesma regra de 3, eu já estou passando de 110 anos de trabalho para poder dizer que essa pessoa, na atual realidade brasileira, do benefício de aposentadoria por idade, que essa pessoa vai conseguir 100% do benefício. Ou seja, a reforma não é para igualar servidor público com trabalhador do setor privado. Isso é balela, é história do governo, é propaganda para convencer as pessoas de que tem igualdade e o sistema busca igualdade. Ao contrário, o sistema busca impedir o acesso à aposentadoria. E mesmo essa aposentadoria jogada para o setor privado e arriscada. Claro, porque ele precisa garantir ao setor privado o lucro. Então, quanto pior for a condição de acesso à aposentadoria, melhor para quem detém o dinheiro lá no banco. Porque esse sujeito só vai conseguir buscar mesmo essa aposentadoria irrisória com toda essa dificuldade lá na sua faixa de 80 anos. Evidentemente, se tiver morrido antes, muitos morrerão antes, não haverá benefício. Bom, e também tem um outro elemento importante que é esse que envolve os velhos, quer dizer, que é o benefício continuado. Que é a pessoa que não conseguiu provar que trabalhou justamente por esse detalhe de ter desemprego, informalidade, etc. E quando chegava lá nos 65 anos, podia requerer esse benefício e receber um salário mínimo. Agora, a proposta é de que ele vai receber apenas R$ 400,00. Maurício, inclusive hoje eu estava vendo que alguns advogados já estão falando sobre inconstitucionalidade, quer dizer, uma pessoa não pode receber menos que o salário mínimo? Mas, teoricamente, o regime de capitalização na prática mostra que a Constituição é um reflexo do que é feito na prática. O Marx já nos mostrava como o direito não é um... Tanto é assim que... O direito é só para os ricos. O direito é para a classe dominante, para os inimigos, a lei. Então, o direito pode ser alterado. Não há nenhuma... E se a gente for pensar num regime de capitalização que vai ter alguns anos para começar a implementar, nada impede mudanças constitucionais ou de lei complementar, como é o objetivo da reforma. Então, não há nenhuma garantia constitucional. Esse é um problema também da esquerda legalista brasileira, né? É isso que mata. Acreditar que constitucionalmente estamos assegurados e que a nossa luta é pela manutenção apenas do que há na Constituição. Porque isso é uma falsidade, porque desde que a Constituição brasileira foi aprovada em 88, há uma sequência constante de alterações na Constituição e todas contra a classe trabalhadora. Foi o que o Delfim Neto falou quando foi aprovada a Constituição Cidadã. Ele falou, ah, a Constituição Cidadã... Delfim Neto, um intelectual do sistema, da classe dominante. A Constituição Cidadã é muito boa, a Constituição de 88 é maravilhosa, porém ela torna o Brasil ingovernável. E desde então que são emendas constitucionais permanentemente aprovadas. E cada governo que chega com o apoio popular daquele que vem com uma mudança, como a FHC apareceu com uma mudança, foi lá e fez reformas constitucionais, com aquela força inicial que tem. Lula se apresenta com uma mudança e imediatamente faz reformas constitucionais. Bolsonaro agora, no mesmo sentido, vem com uma força de mudança, mas opera a estratégia da classe dominante, que é completamente destrutiva para as condições de vida da classe trabalhadora, que já vem a longa data. Então, por isso que a classe trabalhadora apostou em Bolsonaro. Porque ele se apresentava como aquele que era contrário aos tucanos e aos petistas, que aos olhos da massa trabalhadora que hoje tem uma data que está na faixa dos 30, 40 anos, era um sistema. O objetivo é um trabalhador de 30 anos, ele não passou pela redemocratização, ele não passou pela ditadura, ele passou pelos governos ditos democráticos, de uma democracia restringida, que nunca foi uma democracia como nós defendemos, uma democracia dos trabalhadores, uma democracia burguesa restringida, que sistematicamente tirou direitos e objetivamente esse trabalhador se reconhece como? Ele reconhece, ele olha as condições de vida dos seus pais, da geração anterior. E, concretamente, as condições de vida da geração anterior são melhores do que a da nova geração. As condições de inserção no mercado de trabalho são melhores, as condições de acesso ao direito social são melhores, mas as condições de acesso à própria propriedade, com o preço, a especulação imobiliária, tal como se colocou nos últimos 10 anos, a nova geração não tem acesso à propriedade, não tem capacidade de transformar renda em propriedade. Então, é uma piora significativa e não é de agora. Entende? Não é só apenas a partir de 2015 com o ajuste fiscal da presidenta Dilma. Para a nova geração da classe trabalhadora, a piora é sistemática e por isso que vai, e Bolsonaro, ao executar o programa da classe dominante, vai se desgastar também. Porque essa reforma, a propaganda, não tenho que deixar claro, a propaganda do governo é mentirosa, é uma mentira deslavada. Mas quando se, agora está o ponto, como é que a posição do governo Bolsonaro vai se colocar? Porque vai depender de como a gente se articular para fazer um enfrentamento que tem que se dar em dois níveis. Um nível que é de explicar a reforma para as pessoas. As pessoas, imediatamente, ao se identificar, porque da sua própria situação vão pensar, são 30 milhões de trabalhadores diretamente afetados. 30 milhões, mais as famílias. Então, dá um torno de 150 milhões de afetados com a reforma. Todo mundo, toda a família trabalhadora brasileira tem alguma coisa que mexe. Ou é na pensão por morte, ou é na questão do BPC, benefício de prestação continuada, ou a idade mínima, ou a capitalização, alguma coisa vai mexer, vai retirar direitos. Ou uma questão que é um crime, porque no Brasil a aposentadoria não é para deixar de trabalhar também. Esse é o ponto, né? O trabalhador se aposenta e continua trabalhando, porque as condições de vida são tão miseráveis. E agora querem excluir a multa de 40% da FGTS do empregador que demitiu um aposentado. Ou seja, a gente vai ter uma elevação da contratação de aposentados violenta no setor privado, que vai ampliar o desemprego na juventude. Então é isso que está colocado. Então por isso que... Mas Bolsonaro agora vai ter que fazer a reforma, não para na reforma da Previdência, ele já anuncia a carteira de trabalho verde e amarela, que deve ser ali que ele vai inserir a capitalização, porque ela é optativa. Que tipo de opção que tenha os trabalhadores, né? Diante do desemprego a opção é apenas aceitar. Então agora, Helene, para a gente discutir, é qual é o caráter da oposição a essa reforma e ao governo Bolsonaro em si, que é um governo que se disse mudança, mas na prática é a radicalização do processo liberal que conduz a política econômica brasileira e a política em geral no Brasil desde os anos 70, desde os anos 80, desde os anos 90 com a transição democrática. Bolsonaro vem para cumprir a cartilha da classe dominante financiarizada tal como ela está. É importante deixar, informar, né, as pessoas sobre a mudança de pensamento do candidato para o presidente, né? A gente tem visto aí nas redes sociais e na televisão, por aí, vídeos dele mesmo falando, portanto, não é mentira, em que ele acusava, né, falava que era impensável aumentar a idade mínima dos trabalhadores e tal, e agora ele vem e coloca isso. E essa questão do BPC que para mim é o supra-sul da crueldade, né, da vileza de colocar os velhos recebendo 400 reais. Mas nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? Nascido em 1783 na Venezuela, Simón Bolívar foi figura central na independência das colônias espanholas na América, ao lado de sua companheira Manuela Sanz. Herói da libertação da Venezuela, Colômbia, Peru, Equador e Bolívia, Bolívar colocou em prática na América os ideais que inspiraram o iluminismo e as revoluções americana, francesa e haitiana. Seu objetivo era criar a pátria grande, uma nação livre e unificada. Por isso, ficou conhecido como El Libertador. Para Bolívar, a ideia de nação livre era central para que os outros problemas da América fossem solucionados. Sem liberdade perante o reino espanhol, democracia, república e integração não seriam possíveis. Era descrito como um homem de pensamento rápido, estratégia diplomática e econômica. Traído por seus generais no sonho da pátria grande, morreu com 47 anos, vítima de tuberculose, na Colômbia em 1830. Maldito é o soldado que aponta suas armas para o povo. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje falando sobre a questão da Previdência. E além de todas essas temáticas que nós já discutimos aqui, além dessa questão do BPC e tal, também terá mudanças profundas na própria questão do serviço público, Luiz Fernando. Porque inclusive essa proposta prevê um aumento da alíquota do servidor público, que já é alta em relação ao servidor privado e que vai passar para quase 22%. Como é que é isso? A sociedade tem já há muito tempo uma campanha contra o servidor público. próprio Lula dizia que não gostava dos servidores públicos e falava que os servidores públicos tinham privilégios. Tu que advoga para os trabalhadores públicos, existe realmente privilégio no serviço público? Porque normalmente as pessoas não sabem a diferença que há também do modelo de trabalho de cada profissional. O trabalhador público não tem fundo de garantia, não tem uma série de coisas que tem privado. Então, qual que é essa diferença? Eu acho que em primeiro lugar a gente precisa desconstituir essa ideia de que servidor público é milionário, de que ganha muito bem e que por isso, e além de ganhar muito bem, tem diversos privilégios. A imensa maioria dos servidores públicos tem renda na mesma faixa do INSS, no teto do INSS até 5.800 e pouco, a imensa maioria dos servidores públicos. Portanto, nós estamos falando de pessoas iguais a trabalhadores do setor privado nessa faixa de renda. A reforma da Previdência no setor público já ocorreu em 2003. Lá em 2003 o regime já se aproximou muito, o regime público do regime privado. Agora, é verdade que no setor público tem algumas ilhas de excelência. Nós temos o Judiciário, sobretudo juízes, ministros de tribunais superiores, etc., ganhando salários muito altos e benefícios absurdos como benefício de auxílio-moradia, muitas vezes recebida pelo casal, os dois juízes, os dois recebendo auxílio-moradia. Então, essa questão do setor público precisa ser olhada com muito cuidado. A questão das alíquotas tem aparecido na mídia como sendo algo para cobrar mais de quem ganha mais. Mas é preciso lembrar que a reforma aumenta a contribuição também do INSS, também dos trabalhadores do setor privado, não é só dos servidores públicos, eles estão propagandeando essa. Mas a reforma aumenta a alíquota básica também do trabalhador do setor privado, que de 11% vai para 14% no setor privado, e cria o que eles chamam de alíquota extraordinária, contribuição extraordinária. Diz o seguinte, sempre que houver déficit, aquele regime previdenciário pode cobrar uma contribuição extraordinária por um período máximo de 20 anos até que o déficit acabe. Se é verdade, nós não estamos dizendo que é verdade, não é verdade que o regime geral de previdência tenha déficit. Mas se o argumento de todos os governos nos últimos 20 anos pelo menos for verdadeiro de que tem déficit, nós não teríamos só 11% de alíquota como é hoje, nós teríamos 11% e a alíquota extraordinária destinada a cobrir o déficit, que pode chegar até 22%, a mesma que estão aplicando para os servidores públicos. Então é mentira que esses 22% só vão atingir os servidores. Vão atingir os servidores e vão atingir os trabalhadores do setor privado, porque o governo vai continuar sustentando que tem déficit e vai dizer, bom, agora se tem déficit eu tenho que cobrar alíquota extraordinária. Vai atingir servidores de estados e municípios, porque daí os governos estaduais e municipais também vão dizer que tem déficit e vão elevar alíquota até 22%. Então o objetivo todo é retirar dinheiro da classe trabalhadora, retirar dinheiro dos salários e repassar para o sistema financeiro. Não mais 8%, 9%, 10%, 11%, mas 14%, 15%, 18%, 22% de ambos os setores, setor público e setor privado. Então iguala realmente, iguala na maldade. Cria os mesmos critérios de maldade tanto para o setor público quanto para o setor privado. Só que divulga só um. Divulga que está fazendo só contra os servidores públicos para dizer que então está fazendo contra os privilegiados, mas não conta a verdade de que está fazendo a mesma coisa nos trabalhadores de baixa renda. E esse BPC aí também, isso aí, eu acho que é o último nível da maldade, né? É, as mudanças que eles estão operando no BPC como essa de baixar o benefício de um salário mínimo para 400 reais é desconsiderar, inclusive, que boa parte desse benefício nas regiões mais pobres do Brasil significa a possibilidade de sobrevivência da família toda. Um salário mínimo para muita gente no Brasil significa a única fonte de renda. Se você reduz essa fonte de renda para 400 reais, você está jogando essas famílias que não têm capacidade produtiva, não têm emprego, grupos familiares cuja renda familiar é absolutamente insignificante, significa dizer que essas pessoas vão morrer, elas não vão ter capacidade de sobreviver, ou vão engrossar os bolsões de insegurança e justamente vão roubar, vão assaltar com toda justiça do mundo, porque elas vão precisar sobreviver. Se o Estado não lhes garante uma renda mínima, nós estamos falando de um salário mínimo. Se estivéssemos falando entre nós aqui de lutar para que nós tivéssemos um salário mínimo de renda, nenhum de nós aceitaria. E agora o governo propõe reduzir isso para 400 reais. É absolutamente, infinitamente abaixo do que o Diese considera salário mínimo razoável para a sobrevivência de uma família e o governo diz que é razoável que essas famílias podem sobreviver. Nos deficientes que estão nesse mesmo grupo, por exemplo, o deficiente físico hoje não tem exigência de idade mínima para receber o benefício do BPC. Vai passar a ter que ter 60 anos de idade. Ora, mas se o sujeito já é deficiente, e deficiente aqui com incapacidade para trabalhar, nós não estamos falando do deficiente que trabalha, esse tem contribuição e tem previdência. Nós estamos falando do deficiente praticamente total, com incapacidade total, muitas vezes desde que nasceu. E que então recebe uma proteção estatal por isso, uma contribuição estatal por isso, um valor para a sobrevivência. Ele vai ter que aguardar os 60 anos. Até lá, a família que se vire a levar essa pessoa que não tem capacidade de trabalhar e gerar a própria renda, levar essa pessoa até os 60. Dependendo da invalidez, da incapacidade, ele não chega lá. Porque boa parte dessas incapacidades totais tem expectativa de vida inferior a 60 anos. Então vejam que a maldade é até pior do que a maldade de simplesmente reduzir para 400 reais. E reduz para 400. Quando chegar a 60 anos é 400 reais, não é mil. Então é algo absolutamente impensável. Eu acredito sinceramente que os trabalhadores, de maneira geral, assim como já falou Maurício, à medida que entenderem cada maldade que tem nesse pacote governamental, que não é uma reforma da previdência, é o desmonte do regime de previdência pior, desmonte do regime de seguridade. Está desmontando a assistência e na sequência desmonta a saúde. Tudo é articulado. E tudo vai para o mercado privado, tudo para o sistema financeiro, tudo favorecendo os banqueiros, que sempre ganharam e agora vão ganhar enormemente mais. Para a gente ter uma ideia, só essa arrecadação do INSS, do que o Maurício falou há pouco, significa hoje arrecadação anual do INSS cerca de 400 bilhões de reais, que vai sair do erário público e vai para o sistema financeiro. Só arrecadação de trabalhador, de contribuição de trabalhador e empregador de hoje. É algo absurdo. E depois, certamente depois que isso acontecer, o governo vai dizer bom, mas como é que eu pago agora os que ficaram? Porque o setor privado não vai pegar os atuais aposentados, vai pegar só os ativos. Essa massa de aposentados tem um custo, que é o que a gente chama de custo de transição. Quem é que vai pagar esse custo de transição? Sim, não vai ter mais dessa solidariedade? Sim, não vai ter mais receita, vai ter só a despesa. É o erário que vai pagar? E o tal déficit? Mas se hoje o déficit já era insustentável e o orçamento público não sustentava o tal déficit da Previdência, como é que vai sustentar com 400 bilhões de receita a menos? É uma pergunta que deveria fazer para o doutor Bolsonaro. Evidentemente ele não vai saber fazer a conta, mas certamente daqui a algum tempo nós vamos viver uma outra reforma em que o governo vai dizer esse déficit é insustentável. Eu tirei toda a receita, não é mais só a duro, tirei tudo, entreguei tudo para os bancos e agora está insustentável, o orçamento fiscal não consegue pagar isso. Então, vamos reduzir os benefícios, virar outra reforma, não tenho dúvida. É só esperar 3, 4 anos e virar uma nova para acabar com essa despesa que ficou, para que todo mundo morra mais cedo. E uma coisa importante a gente dizer também aqui é que não seria o papel do Estado essa conta, negócio de déficit para lá, déficit para cá, a gente vê a cobertura da mídia comercial e é impressionante porque eles falam do Brasil como se o Brasil fosse uma empresa que tem receita, despesa, não sei o que lá e que tem que casar um número de coisas. Não é assim que funciona um país? Quer dizer, mesmo que houvesse déficit, ainda assim a prioridade tinha que ser o trabalhador. O Estado é da classe dominante, eu não vejo dessa maneira um dever ser. Inclusive, eu acho que esse é o desafio da classe trabalhadora no enfrentamento a essa reforma porque fomos muito competentes em explicar a reforma e dizer claramente para o trabalhador que ele se identifica. É óbvio que isso aqui causa... A greve geral de 2017 foi produzida em cima disso aqui. A grande greve geral de 2017 a ocupação de Brasília foi conduzida porque o trabalhador sente ele começa a fazer o cálculo e vê o tamanho do rombo. Mas o que a gente vai ter que fazer se quiser avançar e não ficar perdendo um direito atrás do outro resistindo em uma coisinha depois perde é abandonar essa ideia que o Estado burgueso deve fazer algo por nós. O Estado burgueso está aí para cumprir o papel como desde 66 no caso da Previdência desde 66 que ele cumpre o papel para a classe dominante de acordo com o formato da classe dominante como ela se dispõe na defesa do que é essencial a propriedade privada. E por isso é problemático essa ideia de que nós temos que ser contra privilégios. Resumindo a esquerda a ideia de que o combate aos privilégios a esquerda não é combate aos privilégios quem combate aos privilégios no fundo está buscando uma igualdade jurídica e qual igualdade jurídica? A igualdade jurídica de proprietários privados onde eu sou o trabalhador e o capitalista é proprietário dos meios de produção. Essa igualdade jurídica e toda essa construção teórica que tem em torno dos privilégios do Estado Patrimonialista Brasileiro que é tudo originário de Fernando Henrique Cardoso do SEBRAP que o liberalismo de esquerda que agora sua maior expressão é Haddad e Guilherme Boulos também com todos os seus intelectuais que ele referenda continua afirmando que a questão é combate aos privilégios. Mas por diante para a classe trabalhadora para o trabalhador do regime geral para o trabalhador do setor privado ele não tem ideia de como é a vida da classe dominante a classe dominante não aparece nos jornais a classe dominante sabe muito bem reservar os seus espaços de proveito reservadamente o máximo que ele vê é a vida do Neymar por isso que ele se revolta tanto contra o Neymar e odeia o Neymar então a nossa questão é colocar o seguinte identificar para os trabalhadores a destruição da reforma mas dar um conteúdo de classe para essa identificação se a gente não avançar no sentido de dar um conteúdo de classe dizer que o privilégio não é abstrato é um privilégio de classe e toda a lógica por trás desse Estado que garante propriedade privada garante ele está garantindo a essência da reforma é garantir a propriedade privada no Brasil porque o que está acontecendo você tem uma insustentabilidade do pagamento da dívida pública a dívida pública é peça fundamental para sustentar o regime de propriedade privada brasileira não só do banqueiro de todos os proprietários industriais do agronegócio os grandes comerciantes todos eles dependem da dívida pública é uma forma fundamental é uma injeção na veia de lucratividade outro ponto sustentar a farra das renúncias fiscais que foram feitas de 2009 o governo Dilma quando começou toda a nova matriz econômica PAC toda aquela lenga-lenga que serviu única e exclusivamente para resolver o problema das montadoras das multinacionais é só ver a Ford do caminhões que está fechando ganhou uma renúncia fiscal violenta com redução de IPI e tudo mais passou a bucha para os caminhoneiros que ficaram com a crise porque a Ford se livrou o que a Ford fez com aquela massa de recurso de renúncia fiscal que ficou em taxa de lucro remeteu para sua matriz e agora está fechando as unidades então tem que parar de defender uma ideia de que é possível fazer alguma reforminha ou outra a questão é entender a lógica de classe e começar a avançar na discussão da supressão dessa dinâmica de classe do Brasil da revolução se a esquerda porque essa esquerda que está perdendo sistematicamente foi a esquerda que abandonou o conteúdo revolucionário do seu debate porque esse sistema de repartição de solidariedade não foi construído com base numa benesse porque os capitalistas naquela época eram bondosos e agora são maldosos não porque naquela época a classe trabalhadora tinha o mundo soviético como perspectiva a União Soviética tinha vencido a Segunda Guerra Mundial venceu a Segunda Guerra Mundial travou contato com toda a massa operária que estava nas milícias comunistas na França na Itália e a partir desse momento foi preciso para o capital não perder o seu pescoço foi preciso entregar alguns anéis e outra os operários estavam armados porque voltavam da guerra e os exércitos eram operários então nesse contexto se produziu um regime de bondade então a ideia de bondade ou maldade não nos ajuda a entender o que há é um determinado correlação de forças e a esquerda que não tem uma vanguarda que desde os anos 80 entrou nessa onda de que precisava reformular tudo o que tinha feito e negar Lenin negar Marx negar os grandes autores da classe trabalhadora foi perdendo sistematicamente e se a gente não der um conteúdo de classe para esses tais privilégios porque os privilégios são os um trilhão de renúncia que Michel Temer entregou para as petroleiras em 20 anos em 25 anos são os um trilhão de desonerações que Dilma e Temer de 2009 a 2016 entregaram para a classe dominante são os 400 bilhões de dívida previdenciária que não são pagas é o montante trilionário de recursos que vai para a dívida pública esse é o combate que a gente tem que fazer avançar do imediato dando um fundo de classe para a discussão porque senão sofreremos logo na frente nova derrota se não sofrermos agora é e é importante lembrar que a Argentina fez uma reforma agora há pouco e que levou milhões de pessoas para a rua com mobilizações gigantescas grande confronto e tal e foram derrotados então assim com toda essa mobilização ainda os argentinos foram derrotados tiveram uma uma reforma na Previdência que também é muito ruim para os velhos então a gente tem que realmente pensar de que maneira emergir dessa crise que a gente vive sindical dos movimentos enfim da esquerda brasileira a gente já volta para o último bloco voltamos com o nosso programa Pensamento Crítico uma produção aqui do Instituto de Estudos Latinoamericanos e a dica de leitura que a gente traz é esse livro aqui A Previdência Social dos Servidores Públicos Direito, Política e Orçamento Esse livro foi organizado coordenado pelo Coletivo Nacional de Advogados e Serviço Público que seja um grupo grande de pessoas pensando a questão da Previdência no Serviço Público e organizado por Flávio Roberto Batista e Júlia Lenzi Silva ele ainda não está nas livrarias mas logo vai estar e é legal da gente conhecer um pouco da Previdência do Serviço Público para ver também que não é tudo isso que se fala tá bom então uma dica aí pra vocês e a gente então pra esse último bloco vamos falar um pouco né pessoal de como é que vamos como é que tá agora a movimentação dos trabalhadores que a gente já viu aí tava tudo muito parado já tem se visto pelo menos aqui em Santa Catarina muitas discussões os sindicatos se levantando fazendo a leitura e é muito importante que cada um de nós pode entrar lá na internet pegar esse projeto e ler as letrinhas pequenas né porque às vezes tu tem aquela ideia ali da propaganda do que falou um do que falou outro mas vai lá tu mesmo vai lá tu e lê cada artigo vê que tudo isso que a gente tá falando não é mentira né tá lá na letra fria da lei é muito importante que cada um se aproprie desse projeto pra entender ele na sua interesa então Luiz Fernando tu já tens trabalhado aí agora né já falando aí que já tem conversado com os trabalhadores e tal tu acredita que essa reforma poderá levantar finalmente os sindicatos que andam tão parados? Eu acredito que sim Elen nós tivemos a experiência na reforma do governo Temer em que o quadro de mobilização sindical era muito parecido claro que governos diferentes né um governo recém eleito tem uma característica e uma capacidade política diferente de um governo Temer do modo como ele assumiu mas é verdade que os interesses econômicos por trás das duas reformas são os mesmos né o interesse da mídia da grande mídia brasileira etc então eu acredito como acreditamos naquela época e conseguimos impedir que a reforma do governo Temer seguisse adiante eu acredito que é possível sim desde que as entidades sindicais associações de moradores etc se disponham a debater abertamente os itens da reforma diversos aspectos que foram aqui levantados e se disponham a mobilizar a classe trabalhadora de maneira geral não só ela né porque a discussão que nós estamos tendo aqui está além da classe trabalhadora está para a população brasileira de maneira geral né então na medida que a gente consiga fazer esse debate consiga mostrar efetivamente o que está em jogo e os prejuízos que cada pessoa sofrerá caso essa reforma seja aprovada eu acredito que seja assim possível derrotá-la por mais que possamos olhar hoje para essa realidade e dizer que não é a conjuntura talvez não nos indique isso mas a conjuntura também é muito dinâmica e à medida que essa reforma a gente consiga fazer com que ela demore um pouco mais no processo de tramitação no congresso esse período de demora traz também desgaste ao governo e certamente novos escândalos aparecerão e trabalhar com esse aspecto do desgaste político do governo paralelamente com o trancar a tramitação da reforma ou retardá-la facilita a mobilização dos trabalhadores de maneira geral então acredito sim acho que é importante eu acho que a experiência do Chile não tenho dúvida de que nós precisamos trazer esses elementos de lá para demonstrar aqui porque eu sou você amanhã o Chile viveu isso 40 anos e o Estado chileno começa a discutir a criação de um regime de previdência público exatamente na contramão do brasileiro reconhecendo que do ponto de vista de proteção social não dá certo em regime de capitalização vai ser uma bomba relógio no Chile vai explodir no Chile e o Estado começa então já começou a criar benefícios mínimos e vai caminhar para a reestruturação de uma previdência pública mais cedo ou mais tarde e o Brasil caminha no inverso do que foi a história do Chile da Colômbia e de outros países que adotaram modelos de capitalização é grave essa proposta governamental nesse aspecto muito grave porque na verdade vai significar a total impossibilidade das pessoas se aposentarem ou terem valores absolutamente insignificantes depois de um longo período de vida de vida trabalhando tem um elemento Luiz que eu já escutei nas últimas reformas que aconteceram aqui no Brasil que é uma massa gigantesca também de trabalhadores que não tem carteira assinada e que não tem na sua cabeça a perspectiva de se aposentar ou seja essa gente já sabe que não vai se aposentar então por isso há uma me lembro que na última reforma muitas vezes as pessoas dizendo isso olha estou nem aí com reforma não reforma não vou me aposentar como é que se lida com esse tipo de trabalhador porque na verdade também vai ser atingido na medida em que reduz a renda de todo mundo reduz o comércio reduz tudo até para o capital é ruim esse trabalhador hoje que não tem vínculo que não tem contribuição capaz de gerar uma aposentadoria ele vira o BPC ele vira o benefício de idoso lá na frente esse trabalhador hoje mesmo não contribuindo espera um benefício de idade hoje é o 65 anos de um salário mínimo ele receberá esse benefício aos 60 anos de 400 reais se essa pessoa entender que aos 60 anos de idade 400 reais vai permitir que ela viva até seus 70 75 80 anos não se mobilize se ela achar que esse valor é um valor absurdo e não permite a sobrevivência sua e da sua família venha para o lado daqueles que vão se mobilizar para impedir que todas essas modificações ocorram e para discutir que tipo de proteção social nós queremos para o país porque não é possível que essas pessoas trabalhem porque estão trabalhando no final geram riqueza para o país e o Estado não assegure a elas algo digno no final da capacidade laborativa por que não ao contrário do que ocorre hoje por que não garantir um benefício previdenciário em valores mais razoáveis do que simplesmente pagar um salário mínimo ou 400 reais mesmo que essa pessoa não tenha contribuído ao longo da vida é uma volta à discussão sobre o orçamento fiscal se é possível entregar um trilhão para banqueiro por que não é possível entregar um trilhão para ter um benefício social geral uma renda mínima geral para todos os brasileiros independentemente de terem contribuído alguns países adotam esse modelo principalmente na Escandinávia países nórdicos adotam o modelo é o orçamento fiscal que paga não tem uma contribuição patronal não tem uma contribuição dos trabalhadores porque é uma obrigação do Estado é um entendimento de que a riqueza foi gerada por essas pessoas com atividade laborativa e ao final dessa capacidade o Estado então leva essas pessoas desse período até o falecimento delas é possível ter isso aqui? claro que é possível se a gente olha o pagamento da dívida pública todo ano juros e amortização da dívida todo ano se olha todos os esquemas de desvio de recurso público brasileiro para o sistema financeiro a gente constata que o Brasil é rico é muito rico o problema é que o dinheiro brasileiro o dinheiro arrecadado dos brasileiros não vai para os brasileiros que precisam desse dinheiro vai para aqueles que fazem as grandes fortunas no sistema financeiro então eu acredito que todos esses aspectos agora deverão entrar em ebulição com a discussão em torno dos itens da reforma a discussão mais concreta e nós conseguiremos mobilizar sim não tenho dúvida nenhuma de que nós vamos conseguir mobilização e que as entidades sindicais associativas de bairro e etc na medida em que compreenderem o que está em jogo se mobilizarão e tu Maurício o que que eu ia dizer se lá no tempo em que o sistema deu os anéis tinha aí toda uma articulação mundial e agora bom agora a gente vive uma conjuntura extraordinária para os trabalhadores que foi o insumo que construiu junho de 2013 que construiu as mobilizações contra a copa em 2014 que construiu o impeachment contra o presidente Dilma que na essência era um não ao sistema apesar de haver inúmeras contradições naquele processo que construiu a greve geral de 2017 qual é a nova conjuntura é o fato de que o Brasil vira um ciclo de enorme onda grevista desde 2013 que o Brasil a média de greves no Brasil de 1998 até 2011 era uma média de em torno de 300 a 400 greves ao ano em 2012 vivemos 900 greves em 2013 vivemos 2 mil greves 2 mil greves em 2013 é um número maior do que as greves do último ciclo grevista do final dos anos 80 e início dos anos 90 as grandes greves contra FHC e contra a hiperinflação e foram 2 mil greves em 2013 2 mil greves em 2014 2 mil greves em 2015 2 mil greves em 2016 e 17 18.500 greves ao ano dados do do GES então a conjuntura é excelente para a mobilização porque os trabalhadores na prática estão tendo experiências grevistas e a experiência grevista em essência é um processo de desalienação é um processo de trabalhador como já diria Álvaro Vieira Pinto deixa de trabalhar para o outro e passa a trabalhar para si o excedente fica para si então a conjuntura é fabulosa para a mobilização da classe qual é o perigo e que barrou por exemplo a ascensão do primeiro semestre de 2017 o primeiro semestre de 2017 começou muito claramente com a explicação disso que a gente fez aqui e com a palavra de ordem clara que se a reforma passasse os trabalhadores iam trabalhar até morrer isso construiu dentro desse cenário que é fabuloso construiu entrada na classe trabalhadora que realizou mobilizações muito poderosas antes do 28 de abril que foi a greve geral uma greve geral que foi a maior greve geral da história do Brasil com um volume gigantesco de trabalhadores parados um prejuízo brutal para o capital e a maior ocupação de Brasília da história maior do que inclusive as dos anos 90 que foram 200 mil pessoas em Brasília e de fato tinham o que aconteceu a partir de lá o momento em que no conflito diante da esplanada dos ministérios as direções das centrais sindicais disseram trabalhadores não avancem e ao disserem trabalhadores não avancem houve uma fratura porque parte dos trabalhadores avançou inclusive de todas as centrais parte dos trabalhadores avançou e a partir dali também houve algo que é o perigo atual que foi quando saíram uma semana antes da ocupação de Brasília saiu as denúncias da JBS contra Michel Temer e a mobilização que estava pautada se a reforma passar você vai trabalhar até morrer começou a entrar nas diretas já e o trabalhador brasileiro não quer nenhuma pauta mais que seja de defesa do sistema e de todos os representantes do sistema que foram aqueles que governaram o país desde a lei democratização todos não quer essa pauta democrática de defesa do sistema de mera pauta defensiva é o que bloqueia a nossa entrada diante da classe trabalhadora a pauta da crítica radical com conteúdo de classe dá uma entrada gigantesca foi o que construiu o maior processo de mobilização que foi o primeiro semestre de 2017 foi o que construiu o radicalismo dos caminhoneiros em 2018 foi não recuamos com as contradições da greve dos caminhoneiros tinham elementos empresariais mas majoritariamente eram elementos de pequenos empresários donos de caminhões trabalhadores autônomos que estavam perdendo os caminhões porque a renúncia foi para as montadoras essa que fere então na conjuntura de Bolsonaro podemos perder a reforma da previdência não há esse impeditivo uma ampla base parlamentar querendo ou não muita gente vai levar grana exatamente são 10 milhões por parlamentar mas a questão não é essa a questão é acumular forças e politizar a classe e se a esquerda não adotar o ponto de vista do antissistema que é justamente esse ela vai ser engolfada pela extrema direita que está fazendo a crítica o que Bolsonaro fez que agora começa a não ter mais como fazer porque virou governo virou sistema e como o sistema faz o que a classe dominante diz pra fazer nem o bem nem o mal o que a classe dominante diz pra fazer agora a gente tem a possibilidade de ser o antissistema porém a esquerda o amplo setor dela ainda dominada por um liberalismo continua acreditando na justiça continua inclusive chegando ao cúmulo dizer que tem que defender a liberdade de imprensa e fazendo um papel de defensor do sistema contra Bolsonaro e aí se coloca numa enrascada porque é justamente aí que a história mostra que a ultradireita corta o pescoço dos setores da esquerda legal ou seja tem que acabar com esse mimimi do liberalismo dito progressista e dizer as palavras que precisam ser ditas que foi esquecido imperialismo socialismo comunismo não há que ter medo disso revolução é isso que faz a classe trabalhadora avançar e pensem nisso que todo dinheiro imagina essa massa de dinheiro dos trabalhadores que vai ficar aí na mão dos bancos na mão dos empresários sendo que nunca vai voltar pra nós só tem uma maneira de voltar pra nós tem um outro modo de organização da vida em que sejam os trabalhadores que comandem a coisa toda né então eu quero agradecer a vocês aí por esse programa muito obrigado e a gente volta tchau